Oi gente, tudo bem lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha, né? Hoje nós vamos falar de suplemento alimentar. Estamos aí finalizando, né? Se Deus quiser essa pandemia. Então, gente, é importante você tá tomando uma vitamina, um suplemento alimentar pra complementar a tua alimentação e pra aí deixar a tua imunidade 100% pra você ficar mais livre aí do Covid, né? Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre essa vitamina que tem essa função de aumentar a imunidade do corpo. É o suplemento alimentar em cápsulas complexo de A a Z da Prohal. Esse daqui, ó. E as cápsulas dele, gente, é azul. Ó, azulzinho assim, tá vendo? Um azul bem clarinho. Antes de começar, eu já quero te convidar você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se e já clica no sininho do lado, que daí o YouTube te notifica sempre que rolar de novo aqui, tá bom? Gente, então vamos lá. Hoje nós vamos falar do complexo de A a Z, esse daqui. Já tem resenha no canal do colágeno hidrolisado da Prohal, esse aqui. E em breve nós teremos a resenha do Fosse Ré, que é o de crescimento de cabelo, tá? Bom, gente, esse suplemento aqui, ele é com 60 cápsulas, é zero açúcar, então ele não engorda. Ele vai auxiliar no funcionamento do sistema imune, ou seja, ele vai levantar a sua imunidade, auxiliar na absorção de energia dos alimentos e ele tem vitamina A, B6, B12, vitamina C, D, zinco e selênio, tá? Auxilia no funcionamento do sistema imune. Ele também serve para os ossos e dentes, porque tem a vitamina C e o zinco, que auxilia na manutenção dos ossos, e a vitamina D na absorção do cálcio e fé. E tem o antioxidante, que são as vitaminas C, E e cobre, riboflavina, maganês. São antioxidantes, auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres, e tem energia e metabolismo por conta da vitamina B6, B1, C, tiamina, riboflavina, ácido pantotênico e biotina, tá? Junto ao cobre, ferro e auxilia no metabolismo energético. Gente, ele tem muitas e muitas vitaminas. Olha a listinha aqui, ó. É muita coisa mesmo, tá? Tem a vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, vitamina C, D, E, H, K1, cromo, ferro, cobre, iodo, maganês, molibdênio, selênio, zinco, maganês e cálcio. Magnésio e cálcio. Essas são todas as vitaminas que são aqui compostas desse suplemento alimentar da ProHal. Esse suplemento de A a Z, como você vê aqui, ó, tanto homem como mulher pode tomar. Meu esposo tá tomando ele, porque eu já tô tomando colágeno, inclusive fiz resenha pra vocês. E como depois eu vou tomar esse, então ele tá tomando essa daqui. E ela tem essas cápsulas azuis, ó. E, gente, deixa eu falar pra vocês como tem sido. É, ele tinha feito uma viagem e aí ficou com a imunidade um pouco baixa. E ele já tava tomando essa vitamina, só que quando ele viajou ele não levou. Aí, quando ele chegou, ele voltou a tomar. Eu percebia que quando ele tomava a vitamina, ele se sentia bem. Quando ele não tomava, ele reclamava que tava sentindo fraqueza, uma certa moleza, sabe? Quando você tá com falta de vitamina, quando o seu sistema imune não tá 100%. Você sente essa moleza, essa fraqueza, essa indisposição. Então, por isso que essa vitamina é tão importante. Porque, realmente, ela dá uma guinada no seu sistema imune. E ela ajuda, sim, na imunidade, na questão de te deixar mais disposto. Ela não engorda, não percebi que ele engordou. E, assim, tem sido muito boa, tem ajudado bastante pra complementar a alimentação dele, né? Então, como foi até agora, tem sido muito bom. Nós só temos tido bons resultados, então ele tá continuando tomando. Eu nem sei quantos dias que já tá tomando. Mas já tem, acho que uns 10 dias ou mais. Porque já faz um tempinho que ele tá tomando. Então, eu super recomendo, eu super recomendo deixar a resenha dessa vitamina aqui. Gente, se cuidem. Tomem vitaminas pra tá aumentando a sua imunidade aí. Principalmente nessa época de pandemia. Não é brincadeira, a gente tem que cuidar mesmo. Essa daqui tá 100% aprovada e comprovada por mim. Que, sim, ajuda, sim, na questão da imunidade. Na questão de deixar você mais disposto e tudo mais, tá bom? Então, é isso, meninas. Eu deixo essa resenha aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem tava querendo ver aí a resenha, tá? E vai ficar faltando só a resenha do Fosse Ré. Em uma próxima eu trago pra vocês, bem detalhada, tá? Então, é isso. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu like. Porque isso ajuda muito o canal. E é de graça, não custa nada. Já se inscreve também, se não for inscrito, tá bom? Eu fico por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL